Mas era pra mim, man. E tu comeste tudo. Sozinho. Eu comi tudo sozinho? Sim. Quantas vezes eu deixei coças na geleira e você levou? Tantas vezes. E tu levas tudo. Me viste? What? Sempre que eu volto da escola, você já comeu tudo. Eu tenho que esperar a mamãe voltar pra eu poder comer. Por que não cozinhas? Mas mano, você na minha idade cozinhava. Eu pelo menos sabia fritar ovo. Ovo? Quem não sabe fritar ovo? Tu. Não, não, não. Eu sei fritar ovo. Então por que não para de reclamar e vai fritar um? Porque não tem ovo, seu burro. Burro de gelamina. Desculpa. É que mano, também tá exagerado. Controla tuas emoções. Controlar minhas emoções? Ok, man. E o bolo? Mamã guardou bolo ontem. Era pra nós comermos juntos metade de metade. E quando eu fui ver, não vi. Porque já não tinha. Já é pra eu calar. Ah, falas muito, man. Não falta respeito. Mamã! Eu entro, não penso licença, porque eu tô com dor de cabeça. Senti um pedido de socorro no job e deixei os papéis na mesa. Eu tô com pressa. Mas mãe, é que quando... Não me interessa. Falas tu primeiro e depois vamos ver quem vai viver na caverna. What? Eu é que não terei palavra. Falo baixinho e não se... Fecha uma traca! Mãe, mano, me dê uma guangua. Diz que não sirvo pra nada. Prada, diz ser o pai da casa. Não cumpris as regras e ninguém te manda. Aue não fana. Anda cá, eu te puxar essa orelha e igualar com a cabeça. Eje, eje, vatava, eje, eje. Você tá por lá, mas ninguém sou porque é mais novo e tem proteção. Mas isto não olha pra cara, idade, tamanho, muito menos religião. Maria Queixinha, Xissa. Devia ter chamado a polícia, mas quero o pior. Aplica a cota. Please, aplica a cota. Esse puto pode ser pequeno, mas é biga boca. Aplica a cota. Please, aplica a cota. Tu é que vais apanhar, se não calares agora. E peça desculpas, ou vais contar folhas da mafureira lá fora? Um, dois, três, quatro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.